Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão Escola. Esse é o quadro ConectArte. E hoje nós vamos apresentar a estrutura de um museu. E para isso nós viemos ao Museu de Arte de Goiânia. E a professora Verusca Betiol está com o diretor do Museu de Arte de Goiânia, Antônio da Mata, para mostrar para a gente toda essa estrutura do museu. Vamos começar a visita? Olá, nós estamos aqui hoje no Museu de Arte de Goiânia. Nós vamos bater um papinho com o Antônio da Mata, que é o diretor do museu, e sabe tudo sobre o museu. Ele vai contar um pouquinho para a gente como que é esse espaço, como que funciona o museu, quais são as características. A bagagem dele é muito grande e ele vai trazer isso para a gente hoje, né, da Mata? É. Contem para a gente. Ó, o Museu de Arte de Goiânia, ele foi criado em 1969. Especificamente no dia 28 de agosto de 1969. Ele começou a funcionar no dia 20 de outubro de 1970, com a primeira exposição aberta no Palácio da Cultura, na Praça Universitária. O primeiro museu de arte de Goiânia foi justamente implantado naquele prédio onde funciona atualmente a Biblioteca Marieta Teles. Mas vendo-se que o museu tinha que ter acervo, foi se procurando, nesse decorrer de algum tempo, foi se procurando um lugar para que se fosse implantado o museu. No começo da década de 80, este prédio que nós estamos atualmente foi designado para ser o hospital municipal do servidor público. Mas abandonaram a ideia. A Mauri Menezes, vendo o prédio desocupado, sugeriu para que o museu fosse implantado aqui. Aí, a partir daí, o museu foi implantado. Em 1981, o museu foi implantado e foram formadas as coleções do museu. Vamos entrar ao museu? Aqui no museu, quando você entra, você vê esse caminho de pezinhos, que é uma obra de silofrânio, que foi feita em 2002. Isso é uma obra que ele fez aqui, chama Calçada da Fama, que foi feita aleatoriamente com as pessoas que foram passando. Tem gente grande, gente pequena. Naturalmente, esses pezinhos miudinhos aqui já devem estar tudo grande. É uma obra muito grande. Aqui nós temos duas salas de exposição. A sala Mário Menezes, que está com a individual de Aleno Godoy, que chama Todos os Alenos. A sala Mário Menezes, que está com a individual de Aleno Godoy, A sala Mário Menezes, que está com a individual de Aleno Godoy, Montagem de exposição. Montagem de exposição. Cada uma tem suas especificidades. Cada um monta de um jeito. Cada um tem uma forma de curadoria. Curadoria e montagem é muito subjetivo. Curadoria e montagem. Eu, particularmente, digo que montagem tem que ser de uma forma que as pessoas entendam o que está sendo mostrado. Normalmente, montagem, obra, tem que ser colocada na altura dos olhos. Você chega e vira, tem que estar na altura dos seus olhos. Nós estamos com uma exposição coletiva mostrando a arte moderna. Mas aqui nós não estamos mostrando a arte moderna de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós estamos mostrando a arte moderna brasileira e a arte moderna, incluindo a arte moderna de Goiás. Nós procuramos colocar grupos daqui e grupos de fora. E aqui foi feita, a curada daqui foi feita por mim e pela Iago. Aqui nós temos artistas goianas, artistas paulistas, artistas cariocas, artistas mineiros, artistas alemãs, artistas italianas, etc. Esta coleção aqui é a coleção que deu origem ao museu. É uma coleção extremamente moderna. Esta coleção aqui é o grupo da gravura do Rio Grande do Sul e Mar de Paulo. Aqui nós temos, aqui nós temos uns daqui. Este aqui é Peclar, foi professor da universidade. Tem guardeira do Couto. Regina Lacerda, que foi uma grande florecorista. Aqui nessa exposição, acho que essas obras são as mais antigas. Aqui são da década de 40. Tem artistas do Cunho de Fricofalo Olho, Luiz Curado, Gustavo Ritter. Mostra Goiânia, Goiânia propriamente dita, que é considerada uma cidade extremamente moderna. Lázaro Secal, Estragem do Brasil, Confalônia, Maria Bacheco e Cirofano. Tem três artigos. Confalônia, Maria Bacheco e Cirofano. Um museu normalmente trabalha com programação, mas a gente deixa sempre, nós fazemos em torno de oito exposições por ano. Dessas oito exposições por ano, duas nós temos liberdade de fazer. São as exposições do museu. Isso aqui é uma exposição do museu. Então, para a gente fazer uma exposição do museu, a gente escolhe a temática. Como a gente vai falar de arte moderna, aí a gente vai ver quais artistas que a gente vai abordar dentro da arte moderna. Aí, dentro da arte moderna, o Flávio de Carvalho é da arte moderna. Tem uma pessoa que tem uma pintura de Carvalho? Carvalho tem. Se a gente tivesse achado Fortinari, ele tinha trazido Fortinari. Se a gente tivesse achado de Cavalcante, a gente teria trazido de Cavalcante. Então, todas as pessoas que a gente pode trazer da arte moderna brasileira, a gente trouxe. E a gente também traz os artistas que são da arte moderna de Goiás. Então, da arte moderna de Goiás tem vários aqui. Da arte moderna brasileira tem a Tarsila, tem o Rebouro, tem o Volpe, tem o Cícero Dias, tem o Clóvis de Marciano, tem o Fábio de Carvalho, tem o Lazar Sagal, etc. A gente faz monitoria, a gente faz visita guiada com grupos a partir de dez pessoas. Quem quiser chegar aqui, chegar aqui dez pessoas, olha, eu quero uma visita guiada, não precisa agendar. As escolas normalmente agendam e elas têm a visita guiada, a gente tem as pessoas que recebem ou a gente convida um artista. Por exemplo, o Heleno nos visita quando tem escolas que vêm nos visitar, a universidade, ele vem aqui e nos ajuda. Conversa com as pessoas. Se tivéssemos artistas vivos dessas aqui que pudessem vir conversar aqui, que não tem, porque a maioria aqui é morto. Então, a gente chama e as pessoas vêm e falam sobre a sua obra. A gente faz um trabalho, viu? A gente faz um trabalho, a gente liga para as escolas e diz, olha, nós estamos com uma exposição, se você quiser. Agora nós estamos com um programa, por exemplo, a família, a escola e o museu. Aí vem o pai, a mãe e o aluno. Vem a escola com o aluno, mais a família. Aí a gente recebe uma vez por mês. E normalmente, qual é o tempo que vocês deixam uma exposição para visitação? No mínimo, 90 dias. E aí eu convido quem quiser vir ao museu. Estamos de porta aberta. Nós funcionamos de terça a sexta, de 8 a meio-dia, de 13 às 17. Sábado, domingo e feriado a gente funciona de 8 às 18. Agendamos através do telefone 35241189. Temos o maior prazer de receber. Estamos às ordens e muito obrigado. Temos o maior prazer de terça. 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 E esse foi o Conectarte de hoje. Fizemos a visita ao Museu de Arte de Goiânia. Gostaríamos de agradecer ao diretor do museu, Antônio da Mata. Até o nosso próximo programa com muita arte pra vocês.